Perdemos o nosso ganha-pão. 95% de nós ficou sem emprego. Desmeitar essa beleira. Está na hora de traçar esse cabelo. Olá, olá pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. It's your girl, King. Lembram-se de mim? Se esta é a tua primeira vez aqui, seja bem-vindos. Não te esqueças de te subscreveres ao canal e clicar naquele bell button para que estejas atualizado sempre que eu postar um novo vídeo. E se você já é parte da família, que bom te ver aqui de volta. Amigo, primeiro a mim porque vocês vão ter que me desculpar. Vai haver aí uns barulhos estranhos. É porque há carros a passar lá fora. A garagem a abrir. Yeah, yeah. Hoje eu estou aqui para vos dar só um updatezinho, um cheirinho. Eu sei, eu sei. Fiquei muito tempo parada. Nunca mais postei aqui um vídeo. Muita, muita cena aconteceu. Já passou-se um ano. Uau. E para piorar a pandemia, né? Pessoal, a pandemia afetou muita gente. E também muito obrigada por continuarem a manter este contacto comigo. Eu sei que eu fiquei um bom tempo sem postar vídeos aqui, mas vocês continuaram em contacto comigo. Eu recebo muito, 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 muito das vossas mensagens no meu Instagram e eu quero já agora desculpar-me. Se eu não li a tua mensagem, se eu não respondi, é porque realmente eu não vi. Se você não me segue no Instagram e me envias uma mensagem, a mensagem vai automaticamente para um outro inbox. E eu raramente vou para aquele inbox. Então, acabo por perder muitas mensagens também. Então, não é porque eu estou a ignorar vocês ou coisa parecida, não comecem a pensar à toa. É realmente porque as mensagens vão parar naquele outro inbox e eu não tenho como saber que é uma mensagem nova. Raramente, raramente vou para o meu DM porque... Pessoal, a quantidade de gente... Eu só envio a mensagem para pedir coisas, solicitar cenas out of this world. Eu tenho recebido mensagens de vocês a perguntar qual é a situação da pandemia aqui. E vocês já sabem, eu prefiro falar da minha própria experiência, mas eu fiz umas pesquisazinhas e eu vou partilhar minhas pesquisas com vocês. Essa pandemia causou um clima muito, muito intenso mundialmente. Epá, desde já. Quando essa pandemia começou, o mundo todo não estava ligado muito, vocês sabem. Muitos professores perderam empregos e muita gente teve que perder as suas casas e ficar homeless, que é uma situação que aconteceu muito aqui. Mas, aqui nos Estados Unidos, as coisas são um pouquinho mais avançadas e, embora os alunos não puderam ir para a escola outra vez, os professores, os alunos puderam ainda atender as suas aulas. Usando muitas plataformas de videochat como o Zoom, que é uma plataforma muito famosa aqui que muita gente usa para reuniões, para dar aulas. As possibilidades são infinitas. Eu estive a ler um artigo de uma empresa com o nome de Unesco. Esta empresa proporciona estatísticas válidas entre várias companhias a fim de entender exatamente como é ou o quão forte foi ou é o impacto que esta pandemia causou aqui nos Estados Unidos e mundialmente. Pelo que tudo indica, as pesquisas desta empresa Unesco são válidas e verificadas. Eu vou pôr o link down below para que vocês leiam. Estará em inglês mais? Vejam isso como uma oportunidade para vocês aperfeiçoarem o vosso inglês. Especialmente para aquele pessoal que tem planos de vir para aqui. Penso que ler inglês ajuda a aperfeiçoar a língua de qualquer maneira. Este foi um dos métodos que eu usei para aprender a língua inglesa. E talvez isto vá ajudar também. Nunca sabe. E para aqueles que já dominam a língua, será canja. A partir de 1 de janeiro e 1 de março de 2020, mais de 1.5 bilhões de crianças ficaram sem ir para a escola por causa da pandemia. Eu também fiz umas anotações aqui, então vou ler o que eu encontrei. O custo da economia para lutar contra a pandemia nos primeiros dois meses foi de 2.14 trilhões de dólares. Pessoal. Sem muito dinheiro. Foi estimado que o Covid-19 será a primeira causa de aumento de pobreza desde 1998. Pobreza mundial. Mundial, pessoal. Mundial. As pessoas estavam a ser despedidas dos seus empregos, muitas empresas estavam a ir à falência, então muita gente ficou sem emprego. E o que é que o governo fez? Criou este unemployment system, que é para que, embora você esteja desempregado, você terá uma assistência do governo. Tinha realmente pessoas a precisarem desse dinheiro. Pessoas que perderam os empregos repentinamente nem sabiam como iam sustentar a si e a sua família. Então, este sistema que o governo criou ajudou muita gente. Mas também houve muita gente que aproveitou-se da situação. Você já sabe, ser humano, não é? Aproveitou-se da situação, que fizeram umas trapúrias e conseguiram receber também este dinheiro que era supostamente para ajudar as pessoas que realmente precisavam. E o que é que muitos fizeram com o dinheiro? Vocês perguntam. Ah, claro. Vocês banjaram, viajaram, comprar carro. E o que é que está a acontecer agora? Muitos voltaram para os seus empregos antigos, estão a fazer a mesma merda. Não se preocuparam em poupar ou investir em alguma coisa. E continuam no mesmo ciclo. Mais de 1 em 5 trabalhadores nos Estados Unidos aplicaram para assistência de benefícios de desemprego. O que, baseando-se na pesquisa desta empresa, foram 34,5 milhões de trabalhadores. Eu acho que muita gente pensou que estes benefícios iam durar para sempre. Porque, realmente, ninguém sabe quando é que essa pandemia vai terminar. Agora temos essa nova versão. Mas, pelo que tudo indica, esse dinheiro que foi dado pelo governo foi apenas um empréstimo. Então, muita gente vai ter que pagar o dinheiro de volta. Agora, imaginem. Se você passou meses, durante meses, 6 meses, acho que foi 6 meses, 9 meses, a receber benefícios do governo. E não te preocupaste em investir, em poupar dinheiro. Não tens poupança nenhuma. Como é que você vai pagar o dinheiro de volta ao governo? Vou ter que começar a descontar o teu salário. O que é uma dor de cabeça, sinceramente. Especialmente para aqueles que têm famílias para sustentar. 8% dos artistas independentes não tinham um plano B. O que levou muita gente também a perder as suas casas. Até que vender os seus equipamentos musicais para poder se sustentar. Muita gente não teve um plano B. E acabou mesmo por estar na merda. Pessoal, na merda. Como vocês sabem, eu faço música. Muitos de nós, teve os shows cancelados, tours cancelados por causa da pandemia. E não foi fácil. Agora, imagina você não ter nenhum plano traçado. Não ter uma meia aí de dinheiro guardada para qualquer situação. Eu não sei quem vos diz, quem vos anda a dizer que isto aqui é um paraíso. But it is not. Você realmente só conhece o lugar, né? Quando você está no terreno, quando estás a viver a realidade daquele lugar. E o que vocês veem, o que vos mostram lá na banda, na TV. Maravilhas aqui, celebridades, não sei o que. As ruas são todas limpas e etc, etc. It is not. Aqui tem pessoas a passarem muito mal. E quando você é estrangeiro, vens para aqui sem um plano traçado. Meu irmão, minha irmã, não façam isso. Se vocês têm planos, planos sérios mesmo de imigrar para os Estados Unidos, façam um plano. Se você quer vir para aqui para pedir asilo, façam um plano. Porque os asilados aqui não têm nenhuma assistência do governo. Ao contrário dos refugiados. Os refugiados quando vêm para aqui, o governo ainda dá um dinheirinho durante os meses até encontrar o emprego. Eles conseguem arranjar um sítio para morar durante aquele tempo. Mas tipo, é um tempo determinado até você encontrar o emprego. Se você quer realmente imigrar para os Estados Unidos, faça um plano. Impossível não é. Mas tenha algum dinheiro guardado. Porque você quando vier aqui como asilado imigrante, você vai passar por um bom bocado. Tens que vir aqui com a mente aberta. Vás, peguei empregos que você nunca imaginou fazer isso. Empregos que você nem precisava de fazer no teu próprio país. Mas aqui você vai ter que fazer. Eu tenho muita fé no povo angolano, honestamente. Porque a gente é um povo trabalhador. Muita gente pode discordar com isso, tudo fixe. Mas eu, pessoalmente, eu acho que o povo angolano é um povo muito trabalhador. Que dá mesmo no duro. Então, o angolano que imigra, seja lá para qualquer país. Mas vamos falar dos Estados Unidos nesse momento. O angolano que imigra para os Estados Unidos. Se vem aqui com a cabeça no lugar, com planos traçados e com objetivos mesmo de subir na vida. Ui, não há nada que vai te parar. Não há nada que vai te parar. Nada. A não ser tu mesmo. Infelizmente, com esta pandemia, também aumentou o número de casos de depressão e suicídio. Aumentou radicalmente. Principalmente para os idosos, sabes? Eles passaram muito, muito, muito mal. Tinham que estar confinados nesses hospitais, nesses centros. Os cuidados de idosos não podiam sair, ficavam deprimidos. Muitos queriam acabar já com a sua vida, que não aguentavam mais. Não viam motivos para continuar, sabes? Porque essa pandemia é tão, tão imprevisível. A gente nem sabe quando é que a gente vai sair deste remunho de vírus. Que só continuam a aumentar o nível de diversões. Muitos adolescentes, também, muitos adolescentes, até crianças, entraram em grande depressão. Foi muito triste, foi muito triste ver isso, sabes? Muita gente não aguentou, muita gente não aguentou e preferiu tirar a sua própria vida. Muitos casais divorciaram-se aqui porque, epá, isso é uma situação estranha. Vamos dizer assim que isto é uma cultura americana. Vamos por dessa maneira. O americano, ele está habituado a, se eles têm filhos, seus filhos passam o dia todo fora de casa. Depois da escola, têm desportos, têm treinos, essa coisa toda. E vêm para casa lá no fim do dia. Então, os pais não precisam de estar 24x7 a cuidar dos seus filhos. Porque se os filhos estão na escola, esse tempo todo os professores vão cuidar dos filhos. Muitos têm nannies. Então, eles estão mais hand-free. E quando esta pandemia surgiu, e todo mundo teve que ficar em suas casas, juntos, durante 24x7, isso foi um grande impacto para eles, que eles não estavam habituados. E o que muita gente diz é que começou a haver muitas desavenças. As pessoas começaram a ver com quem realmente casaram-se, tiveram filhos, essa coisa toda. E muita gente decidiu divorciar-se. Houve também um grande número de violência doméstica. Isto é muito sério. Muito sério, pessoal. O número de violência doméstica aumentou radicalmente. Eu não concordo muito com essa cena de usar a pandemia como desculpa. Porque esta é a tua esposa, estes são os teus filhos, esta é a tua família. E por causa da pandemia, de repente ou repentinamente viraste este monstro de pessoas. E partes para a violência doméstica. Ou não consegues lidar com os teus filhos. Não consegues criar aquela conexão, aquele bondo com os teus filhos. Não dá para usar a pandemia como desculpa. Isto é um problema que já existia. Acho que a pandemia só ajudou a trazer as coisas à superfície. O que vocês acham? Bote aí no comentário o que vocês acham. Vocês acham que a pandemia pode usar-se como desculpa? Desculpa ou isso são problemas que já existiam nestas casas, nestas famílias e a pandemia só ajudou a trazer tudo à superfície? Porque realmente você só conhece uma pessoa quando você convive muito tempo com elas. Horas. Anos. Eu acho que a pandemia só veio ajudar a mostrar quem realmente essas pessoas são. Minha opinião. Mas apesar dos apesar 2020 e 2021 foram anos de muita bênção e conquistas para mim. Eu acredito que também a minha resiliência e força de lutar, de manter a minha cabeça erguida e arranjar meios de superar qualquer situação ajudou-me imenso a atrair energia positiva na minha vida. O que não é uma coisa fácil, eu entendo, quando você está numa situação difícil, não é fácil você manter a cabeça erguida e manter-se positivo. Nem todo mundo tem essa capacidade e no fim do dia não é mesmo fácil. Não é fácil. Muito obrigada outra vez pela vossa presença, por manterem contato comigo. Muito obrigada por assistirem ao meu vídeo, subscreverem-se ao meu canal. Eu estou a planear fazer um vídeo onde eu só vou responder a vossas perguntas. Então, continuem a enviar as vossas mensagens e eu vou responder da melhor maneira possível. Só uma coisa. Que as vossas perguntas sejam respeitosas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem sobre mim, sobre os Estados Unidos. Eu vou responder a vossas perguntas da melhor maneira possível, mas eu só vou responder aquelas perguntas respeitosas. Respeito muito, pessoal. Há que haver balance. Ok, pessoal. Muito, muito obrigada por estarem aqui. Subscrevam-se. Partilhem o meu canal. Meu nome é King. E até a próxima.